E aí gente, tudo bom com vocês? Eu espero que você esteja bem. Gente, o vídeo de hoje vai ser respondendo algumas perguntinhas de vocês, a maioria sobre casamento, porque vocês vão perder a oportunidade. Vocês me mandaram bastante perguntas lá no Instagram que eu pedi pra vocês para gravar esse vídeo. E vocês mandaram, graças a Deus, não me deixaram no vácuo. E aqui estou eu gravando esse vídeo respondendo as perguntas de vocês, tá bom? E desde já já quero pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo pra geral. E é nóis, gente. Se você estiver de pijama igual eu, que estou gravando esse vídeo de pijama, deixa o like e fala aí nos comentários se você está de pijama e se você ama pijama igual eu. Porque, gente, eu amo pijama. O pijama é o meu uniforme, tá? Porque eu fico a semana toda de pijama, bem dizer. Pelo amor de Deus, né? Mas é assim, eu amo pijama. Quer dar presente? Me dá pijama e meia. Porque eu amo. Vamos pro vídeo. Separei então algumas perguntinhas, então vamos para a primeira pergunta que é da Cássia. Ela perguntou o seguinte, o seu noivo foi o seu primeiro namorado? Sim, gente. O meu noivo, André, o perfil dele aqui, foi meu primeiro namorado, meu primeiro beijo. E a gente vai casar. Legal, né? É isso, gente. Ele foi meu primeiro namorado. Segunda perguntinha é da Élida. Ela perguntou o seguinte para mim, como você chegou à conclusão que o seu noivo é a pessoa ideal para ser seu esposo? Te amo. Beijo. Beijo, meu amor. Obrigada pela sua pergunta. Então, para você namorar, você tem que ter o propósito de casar. Eu não gosto, eu não curto pessoas que namoram. Gente, isso é uma particularidade minha, tá? Tipo, para namorar precisa casar. Se você namora e tipo, ai, eu nunca vou casar. Para que você está namorando, meu amor? Então, assim, vai de cada um. Cada um cuida da sua vida. Essa é a minha vida e eu estou falando para vocês a minha opinião. Certo? Certo. Então, a gente se conheceu e tal. E quando foi para namorar, a gente chorou. E várias coisinhas, vão se dizer, luzes. Foi confirmação para a gente namorar essas coisas. E a gente começou a namorar. E está até hoje, né? Um menino bom. Primeiramente, respeito os meus pais. Me respeita. E meus pais amam ele. Então, acho que é isso que é o ideal. Ele me ama, cuida de mim. Então, gente, eu não sei te dizer como você sabe que a pessoa é ideal, sabe? Isso vai de você. Ele é a pessoa ideal para mim, entendeu? Porque ele me ama, eu amo ele. E a gente quer um futuro junto. A gente se vê junto no futuro. Então, eu acho que isso, querendo ou não, vai girar o casamento. E a gente vai casar. Eu acho que dá para entender, não sei. Mas é isso. Terceira pergunta. Vamos lá, gente. A terceira pergunta é da Ruth L. Ela perguntou o seguinte. Já pensou em desistir? Manda beijo. Beijo. Então, vou falar das duas partes. Em desistir em relacionamento e desistir do meu trabalho. Em relacionamento, eu nunca pensei em desistir. Eu acho, não lembro. Não acho que não. Mas assim, já pensei em desistir de fazer o casamento, a festa. Porque dá muito trabalho. Gente do céu. Se eu soubesse que casamento ia dar tanto trabalho assim para você organizar, casaria no civil, tudo bonitinho. E uma festinha. Porque é o dor de cabeça que eu estou passando. Mas é uma coisa boa, vai ser legal. Vai ser uma coisa que eu quero. Porém, gente, dá uma dor de cabeça. Já vou avisar você, futura noiva, tá? Que você tem que, assim, organizar antes. Um ano antes, tá? Não organiza em meses, não. Igual eu fiz, tá? Eu vou casar em novembro. E eu fui procurar salão em janeiro. Foi uma loucura. Então, essa parte, já pensei em desistir. Mas, em parte também do meu trabalho profissional, também já pensei em desistir muitas vezes. O André sabe disso, que é meu noivo. Já pensei várias vezes em desistir. Sei lá, gente. Às vezes, é tanta coisinha que tem na internet. A internet não é terra de ninguém. Então, acaba desanimando a gente de fazer vídeo, essas coisas. É uma coisa louca, gente. Gente, vamos agora para a próxima pergunta. Que é da Diana Mendes. O que você mais ama em toda a sua vida? O que eu mais amo em toda a minha vida é a minha família. O presente que Deus me deu. Gente, eu amo a minha família demais. Minha família conta, sei lá, com meu namorado também. Tem gente que acha que não conta família com o namorado, mas eu já conto. Então, eu amo a minha família de verdade. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, meu sobrinho, meu cachorro, meu papagaio. E assim vai. Eu amo todos. Eu sou grata a Deus por ter me presenteado com uma família. E também pelo trabalho que eu faço hoje. Eu sou grata a tudo que Deus me deu, sabe? Então, é isso. Eu acho que é isso. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta é da JV318Limas. Ela perguntou o seguinte. Você fica mais de cabelo solto ou amarrado em casa. Gente, coque. Pelo amor de Deus. Eu pego aqui e vou até mostrar para vocês. Espera aí. Olha, eu faço um coque e coloco a minha touca de cetim. Eu fico o dia inteiro. Quando eu não tenho nada para gravar, nada para fazer, nada para trabalhar. Cara, isso daqui, eu deixo aqui, eu durmo com isso, acordo com isso. Só tiro para tomar banho para não molhar, né? Mas depois coloco de novo. Isso daqui é maravilhoso para não amassar os cachos, sabe? Eu comprei, na verdade, eu recebi lá da Toucas antifreeze, tá? Vou deixar aqui o arroba deles. E, gente, cabelo preso quando eu estou em casa. Porque, como ele está muito grande, ele me agonia. Então, eu só solto, né? Quando eu vou fazer um vídeo, uma foto. Mas, caso ao contrário, vai ser solto o dia todo. Solto não, amarrado. Eu já estou bugando já. Próxima pergunta. Sofia Rodrigues perguntou qual o seu penteado para o casamento. Gente, assim. Eu vou contar um spoiler para vocês falando, não mostrando. O meu vestido é muito grande. Muito grande e muito brilhoso. Então, como ele é muito grande e muito brilhoso, e aqui trabalha com pedraria aqui também, não fica legal usar com o cabelo solto. Por quê? Vai grudando as pedrarias, essas coisas. E tem que mostrar o desenho, né? Das costas, a pedraria toda, do vestido, né? Então, vai ser preso. Eu estava pensando nesses dois tipos de penteado. Me dizem aí qual você gostou mais. Do primeiro ou do segundo, tá? E é isso. Eu estou pensando muito no segundo. Ai, mas eu não sei, gente. Eu acho que só na hora que eu for fazer o teste de cabelo que eu vou saber o que eu vou usar. Porque eu sou muito indecisa. Próxima pergunta é da Dai Lindinha. Qual foi a sua primeira impressão quando conheceu o seu noivo? Gente, é assim. Eu vou contar depois essa história pra vocês com ele. Mas a gente se conheceu na internet, Facebook, na época que eu estava estourando no Facebook, assim, famosinha. Ele me viu, chamou. Ai, como eu estava na época de responder todo mundo, na verdade eu sou ainda, mas lá no Facebook ele mandou, apareceu, respondi. Ai, a gente foi pro WhatsApp. E a gente começou a conversar muito, muito, muito mesmo. Na época estavam acontecendo algumas coisinhas na minha vida, então eu desabafava com ele. Ele era meu amigo. E a gente ficou assim durante seis meses, galera. Eu fritei ele durante seis meses. E ai, ele sempre falava, vamos se ver essas coisas. Eu sempre falava, não dá. Ah, não dá, mano. Não vai dar pra ir hoje, cara. Não vai dar. Sabe? Ai, coitada dele. Ai, quando foi isso, em janeiro, fevereiro, março. Em março a gente começou a se falar. Em julho eu vi que eu comecei assim, caramba, eu acho que eu estou apaixonadinha. Que bosta. Vitória, confirma isso pra mim, por favor. Ai, confirmado, assim, estava apaixonada. Mesmo assim, a gente não se viu. Quando foi em outubro, novembro, outubro, setembro, 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 novembro. Não lembro o dia. Ai, a gente se viu. Lá pra finalzinho do ano já era. Eu estava na casa da minha amiga, ele foi lá me ver. Eu não queria. Mas a Giovana me forçou a ver ele. Porque eu tinha vergonha, gente. Eu era muito vergonhosa. Eu era bebê, essas coisas, eu era muito vergonhosa. Ai, a gente se viu e tal. Ai, a gente deu primeiro beijo, essas coisas. Minha mãe vai ver isso. Eu vou ficar muito sem graça. Depois, tomara que meu pai não veja isso. Ai, a gente se beijou. E ai, depois ele foi na minha casa, sabe? Então, a gente já tinha intimidade porque a gente já era amigo. Então, quando a gente começou a namorar, foi depois que a gente deu o primeiro beijo. Ai, ele foi umas duas vezes na minha casa. Ai, quando foi dia 3 de dezembro, ele veio aqui em casa me pedir em namoro. E a gente agora vai casar, né? Pra você ver, né? Isso foi em 2016, tá, galera? Foi em 2016 que a gente começou a namorar. E é isso. A primeira impressão, assim, foi a que eu sempre tive desde o começo, quando a gente se falava por ligação. Ele era muito carinhoso e ainda é, entendeu? Eu que sou a ogra da história, sabe? Eu sou muito ogra. Tipo, eu sou o ogro e ele é a Fiona, é a princesa. Porque eu sou muito ogra. Meu Deus, porque eu sou assim? Meu Deus. Meu Deus. E é isso, gente. Foram as perguntas. Se você quiser saber mais, quer que eu faça mais sobre... Mais vídeos sobre esses, de ir respondendo perguntas, me fala aí nos comentários. Por favor, dialoga comigo. Dialoga, dialoga. Não sei falar isso. Mas, meu cérebro tá dando umas bugadas, tá? Por isso que eu tô assim. Mas fala aí nos comentários se você gostou desse vídeo. Compartilha. E me segue lá no Instagram também, ok? E é isso, gente. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.